E aí pessoal, tudo bem? Giro de notícias no ar aqui na TV Coyote, novamente o assunto é Eike Batista. A questão é a seguinte, a mídia vem publicando já há alguns anos, isso vocês devem ter visto no meu vídeo sobre a ascensão e queda do Eike Batista, se você não assistiu, o vídeo vai aparecer no final, aqui nas telas finais, que o Eike Batista estava quebrado, que ele estava sem dinheiro, que ele estava numa situação complicada, ele está devendo dinheiro para vários investidores que ele deu calote, para vários fornecedores que ele deu calote, a economia de campos do Rio de Janeiro está ferrada por causa dele, porque ele prometeu exploração de petróleo muito intensa na região e não pôde cumprir, a construção do porto também, uma série de coisas. E a questão é, o filho dele, Dore Batista, agora que está voltando para a mídia, você volta a ver notícias sobre o filho dele, os filhos dele, né? E o filho dele, Dore Batista, já ficava famoso por causa que ele atropelou um ciclista numa rodovia do Rio de Janeiro, e esse ciclista, ele morreu, e o Dore Batista se livrou porque ele é rico e no Brasil funciona assim as coisas. E agora ele volta à mídia porque o pai foi preso. E a questão é, enquanto o pai era preso, ele estava lá nos Estados Unidos aproveitando as férias intensamente com muito uísque. E você começa a ver notícias também dos dois filhos do Ike, o Olin e o Dore, eles estavam tendo uma vida de reis, basicamente, viajando o mundo inteiro, a namorada do Tore também estava tendo essa vida, foram fotos deles em Londres, desfrutando do melhor luxo possível, junto com a ex-mulher do Dore Batista também. E a questão é a seguinte, gente, é verdade que a dívida que eles têm com fornecedores e com investidores é de bilhões, e os gastos deles com essas possíveis viagens, seja de milhões, muito menos do que bilhões. A questão é que, simbolicamente, eles estarem devendo para uma dezena, milhares de pessoas, e estarem torrando dinheiro desse jeito, faz com que... é simbolicamente algo absurdo. Se eles pegassem o dinheiro que eles gastam com esses luxos que eles continuam tendo, para tentar recompensar uma meia dúzia de pessoas que foram prejudicadas por eles, já seria muita diferença para a vida de meia dúzia de pessoas. Então, chama muita atenção o luxo que eles estão ostentando. Eu acho que isso tem que ser investigado. A Polícia Federal também, agora não sei o que, vai investigar o Eike Batista, justamente por causa desses gastos absurdos de manter a vida luxuosa, viajar para Nova Iorque e voltar foragido de primeira classe. É uma situação tão absurda que a Receita Federal vai investigar, porque na declaração de imposto de renda ele está falido. Pelo que a mídia fala, ele também está falido. Eu acredito que ele realmente esteja falido. A não ser que ele tenha algum dinheiro fora do país, ele está falido. E talvez pelo capital social dele, ele consiga manter toda essa ostentação. Mas é uma situação que chama muita atenção. A qualquer momento eu volto com mais informações sobre o Eike e outras coisas. Então, por favor, se inscreva no canal, dê um gostei no vídeo. E lembrando que qualquer crítica, dúvida ou sugestão que vocês tiverem, é só comentar, a gente responde, a gente lê tudo. Pode ser críticas com relação a esse vídeo, ao canal como um todo, dicas para novos vídeos. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Um abraço e um abraço e um abraço.